Bom, então eu vou começar fazendo um pouco uma contextualização, não vou trazer nenhuma novidade na primeira parte da minha fala. É só reforçar um pouco o que é o TTC, para que ele serve, em que cenário a gente começou a pensar nessa figura do TTC aqui para o Brasil. Depois, então, eu vou entrar mais especificamente na questão da estrutura do TTC, o que de fato são os elementos do TTC e como a gente faz para aplicar o TTC aqui no Brasil. Quais são as opções que a gente tem, como a gente faz para tirar isso do papel e colocar isso na prática, tá bem? Bom, pode passar, Felipe, por favor. Bom, então, ainda na dimensão do contexto geral, a gente tem aqui esse dado de que pelo menos 20% da população de qualquer cidade do mundo, isso é importante, né? O TTC, ele é uma resposta mundial, ele não é uma resposta para um problema brasileiro, é um problema que está aí espalhado pelo mundo, não importa se são países ricos, se são países pobres. É claro que as condições vão variar, mas é um problema mundial e o TTC vem com uma resposta também nesse âmbito. Então, a gente tem que mais ou menos 20% da população, um quinto da população das cidades do mundo, não tem acesso a esse mercado habitacional privado que nos é imposto hoje em dia, né? Na maior parte dos casos, aqui no Brasil, a gente tem aí a exceção do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que, infelizmente, foi sendo desidratado ao longo dos últimos anos e acabou deixando de existir, pelo menos na prática. E aí, desde então, a gente vem ouvindo promessas sobre novos programas, novas políticas de habitação social pelo Estado, mas sem grandes resultados, sem grandes aplicações práticas. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Então, um cenário de déficit de habitação mundial para a população, né? Pode passar, Felipe. Bom, então, aqui no Brasil, na verdade, pode-se até dizer na América Latina, a gente tem o surgimento de favelas e também de loteamentos irregulares como uma solução de moradia. Considerando esse cenário, considerando a impossibilidade de uma parte significativa da população ter acesso ao mercado formal, elas vão, então, em busca de alternativas de autoconstrução e de ocupação, é claro, que vão resultar nas favelas e nos loteamentos irregulares, né? Essas favelas e esses loteamentos, embora normalmente, no nosso senso comum, eles sejam muito caracterizados pela ausência, pela falta, pela precariedade, ah, porque não tem luz, não tem água, não tem uma arquitetura agradável aos olhos, enfim. Na verdade, eles são arranjos muito caracterizados pela flexibilidade e pela ação coletiva, que são pontos extremamente positivos, que não costumam a ser destacados nessas localidades, mas que merecem um olhar mais cuidadoso da nossa parte, né? Flexibilidade e ação coletiva é tudo que a gente precisa para ser resiliente, é tudo que a gente precisa para resistir a esses cenários de crise que vêm se avolumando nos últimos anos e que, infelizmente, tendem a permanecer dessa forma, né? Nesse momento a gente passa por uma pandemia, em breve a gente provavelmente se afundará ainda mais numa crise econômica, então são diversas as situações de crise, as situações que exigem uma resposta exatamente baseada nesses dois aspectos que as favelas e os loteamentos têm de sobra, né? E que muitas vezes não são destacados, então é importante caracterizar dessa maneira. Próximo. Ainda no contexto brasileiro, eu achei importante trazer alguns dados aqui para a gente refletir. Primeiro, um dado de 2017 sobre o déficit habitacional em geral, que está colocando aí esse déficit hoje em torno de 7 milhões e 800 mil unidades habitacionais em todo o Brasil, tá? Ao mesmo tempo em que a gente tem esse dado sobre o déficit habitacional, a gente tem um dado de 2015 que coloca o número de domicílios vazios, ou seja, de construções que estão aí com as portas fechadas em 7 milhões e 900 mil moradias, né? Então a gente vê que os números são mais ou menos compatíveis, né? Se a gente conseguir se ocupar todos os domicílios vazios para que eles servissem de moradia, especialmente, é claro, para as populações mais vulnerabilizadas, a gente conseguiria zerar o déficit habitacional brasileiro, né? E é importante, nesse cenário, a gente refletir sobre por que esses domicílios estão vazios, né? Para algumas pessoas, a própria imagem de um apartamento ou de uma casa de porta fechada, enfim, já é um pouco estranha, porque normalmente a gente costuma, nós aqui, classe média, enfim, e mais pobres, a gente costuma ter um imóvel apenas na família, que é ocupado, às vezes é sobreocupado, né? A gente começa a construir mais um cômodo, mais um, para atender as necessidades de filhos, de parentes, então a gente tem dificuldade de visualizar isso. Mas isso retrata o fenômeno da especulação imobiliária, que a gente tanto fala, né? A gente fala o tempo todo na especulação imobiliária e tal, e os imóveis vazios, eles são uma das formas preferenciais de atuação da especulação imobiliária, que nada mais faz do que adquirir esses imóveis num valor ainda interessante para eles, relativamente baixo, e aguardar um determinado tempo. Durante esse tempo vai sendo feito lobby junto ao poder público, para que aquela região onde aqueles imóveis foram comprados comece a receber infraestrutura urbana, enfim, equipamentos públicos, e então comece a se valorizar até o momento em que esse imóvel, até então fechado, possa ser revendido, trazendo um lucro, muitas vezes astronômico, para esses especuladores imobiliários. Um exemplo muito claro da especulação imobiliária aqui na nossa cidade é toda a região da Barra da Tijuca, né? Que hoje já se estende até quase ali a região das Vardes, né? Mas que, na verdade, há mais ou menos uns 50 anos atrás, era uma grande restinga, uma grande área vazia, né? Então você teve aí um período de cinco décadas, mais ou menos, com uma atuação forte de alguns agentes, alguns especuladores imobiliários, junto ao poder público, que transformaram a Barra da Tijuca numa nova centralidade. Então um terreno que antes era vendido por um preço de banana, 50 anos atrás hoje, deu origem a prédios com apartamentos milionários, né? Então, esse é um exemplo do que a especulação imobiliária faz e essa quantidade de domicílios vazios no Brasil retrata exatamente a atuação desses atores, né? Que a gente precisa também pensar em como coibir, né? Bom, pessoas em situação de rua, um dado também de 2015, que contabilizava algo em torno de 102 mil pessoas, a gente sabe que esse número subiu, embora eu não tenha tido acesso a nenhum dado oficial sobre isso, mas essa é uma percepção clara, mesmo se a gente andar nas ruas, a gente vai perceber um aumento dessa população no meio de toda essa crise que a gente está vivenciando, né? E aí, como eu falei, é isso, né? Esses números são todos agravados pela situação de crise política e econômica e também a importância desse desmantelamento do programa Minha Casa Minha Vida. Próximo, Felipe, por favor. Bom, então no meio desse cenário todo que eu coloquei aqui pra gente, o que seria um termo territorial coletivo, né? O termo territorial coletivo, ele é uma adaptação, né? É uma tradução que, na verdade, é uma adaptação de um modelo, né? De um instrumento que já existe internacionalmente também há 50 anos, que se chama Community Land Trust, né? Ele tem esse nome, porque surgiu nos Estados Unidos, então o nome é em inglês, mas hoje em dia ele já está espalhado por países em vários continentes, por muitos países, por todo o território americano, então ele é um instrumento que ele conseguiu se adequar a diferentes realidades aí ao longo das décadas de sua aplicação. Então a gente o traduziu, né? Entre aspas, porque não é bem uma tradução, como termo territorial coletivo, pra tentar trazer, mesmo desde a sua denominação, trazer as nossas especificidades, as especificidades brasileiras. Tanto as especificidades socioeconômicas, né? Sócio-espaciais, como também as especificidades de regime jurídico, né? Os Estados Unidos, eles são especialmente diferentes do Brasil quanto ao regime jurídico, diferente da maioria dos países da Europa, que tem um regime um pouco mais próximo, mas os Estados Unidos é especialmente diferente. Então as adaptações acabam sendo maiores. Esse nome do termo territorial coletivo, ele evoca, então, ele traz, ou pelo menos pretende trazer a ideia de um acordo entre partes que são livres, né? E esse acordo é um acordo pra gestão coletiva de uma propriedade comum, né? A gente vai ver isso com calma. O que é exatamente essa propriedade comum? O que é essa gestão coletiva? Quem são essas partes livres? Mas essa é um pouco a ideia trazida aí a partir dessa denominação, né? E o que o TTC pretende fazer? Ele pretende garantir a segurança da posse das populações vulnerabilizadas. E o que é a segurança da posse? É a garantia de permanência de quem quer permanecer, né? É tentar criar o modelo mais protetivo possível pra evitar, tanto quanto seja possível, qualquer tipo de remoção. E aí eu falo aqui, tanto das remoções pelo Estado, né? Das remoções violentas, como a gente está acostumado a ver, enfim, que geram conflitos. Mas eu falo também da remoção pelo mercado, que muitas vezes a gente não costuma pensar. E essa remoção pelo mercado, ela se coloca normalmente de duas maneiras, né? A primeira maneira é o aumento do custo de vida. Então é o fato da luz passar a ser formalizada, então você vai ter que pagar uma empresa pra fornecer a luz, você vai ter que pagar uma empresa pra fornecer a água, você vai ter que pagar uma empresa pra fornecer a internet. E muitas vezes você não vai aguentar o custo de vida e vai acabar tendo que sair daquela área. A gente entende que isso é um dos tipos de remoção mercadológica. O outro tipo é o mais ligado à especulação imobiliária, né? E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês das nossas favelas situadas aqui na Zona Sul Carioca, né? Então vocês imaginem, por exemplo, alguém que fique sabendo de um processo de regularização que vai acontecer e tal, numa área do Vidigal ou da Rocinha, que seja. Essa pessoa vai chegar pra esse morador e vamos supor que esse morador até então acredite ali dentro do mercado informal das próprias favelas que a sua propriedade, né? A sua casa vale algo em torno de 20 mil reais. Aí o especulador vai lá e oferece pra ele 40. Ele acha que é um excelente negócio, né? Tá pagando, vai receber o dobro do que ele esperava pela casa dele e ele vende. Só que aí, como o especulador tem mais informação, né? Ele já sabia que logo depois viria um programa de regularização ou algo do tipo, aquela área é regularizada e de repente esse especulador vai revender por 400 mil, né? Então, você tem aí um tipo de remoção também mercadológica via especulação imobiliária, né? Esse morador com 40 mil, ele foi enganado porque ele não tinha noção do quanto a sua casa iria valorizar com ações posteriores dos governos, enfim, com ações do Estado. Só que com esses 40 mil reais ele não vai poder comprar nenhum imóvel próximo da região onde ele morava e ele vai aí pras franjas da cidade, vai comprar um imóvel em Santa Cruz ou qualquer coisa do gênero. Esse é um processo que já foi visto, já tá, inclusive, documentado na favela do Vidigal, tem pesquisas sobre isso, a gente já viu acontecer, infelizmente. Então, a ideia de garantir a segurança da posse é evitar que isso também aconteça, né? Então, uma outra... Além de garantir a segurança da posse, o TTC também pretende manter aquelas habitações com caráter social, com caráter de habitações de baixa renda de forma permanente, de forma duradoura. Então, evitar o que comumente a gente chama de gentrificação, né? Evitar que uma área destinada à habitação de interesse social acabe mudando os seus moradores, mudando os seus frequentadores pela própria dinâmica da cidade, muitas vezes, né? Então, o TTC também pretende combater isso. E como é que o TTC pretende fazer isso tudo? Como é que é? Qual o coração do TTC, né? O coração do TTC é o estabelecimento de um modelo de divisão da propriedade entre a propriedade do terreno e a propriedade das construções, né? E fazendo a gestão coletiva dessa propriedade da terra, dessa propriedade do terreno, que fica aí sendo de todos, sendo administrado por todos os moradores. Mas a gente vai chegar lá já já. Próximo, Felipe. Bom, então aqui, só para resumindo em poucas palavras, o que é o TTC? O TTC é um modelo de organização coletiva do território, né? Qual é a forma do TTC? Como é que o TTC, ele se materializa? A forma é a separação entre a propriedade do solo, né? Que é gerida coletivamente e a propriedade das construções que continua sendo individual, né? E qual é o objetivo desse modelo que adota essa forma da separação entre propriedades? O objetivo é retirar a terra, terra mesmo, né? O terreno, a localização do mercado imobiliário, garantindo a moradia acessível e a permanência da comunidade, das comunidades nos seus espaços de forma duradoura. Bom, aqui só para ilustrar para vocês algumas notícias pelo mundo sobre o Community Land Trust, só para vocês verem que ele está, de fato, espalhado pelo mundo em vários países. É um modelo que, até agora, a gente só tem notícia de sucesso, né? Então, me parece um modelo bastante bem-sucedido. Próximo. Aqui um mapa dos Estados Unidos, onde vocês acompanham todos esses pontinhos roxos são pontinhos de TTCs, né? De Community Land Trust, um território americano, que é um território bastante grande, também é um país que tem suas diferenças econômicas, sociais, mas que tem aí o TTC disseminado. Próximo. Aqui também para dar um exemplo, é um mapa da Inglaterra, né? Também vocês podem ver aqui bastante pontinhos representando os TTCs nesse país. Próximo. E aqui, então, a gente tem uma foto do cânion Martin Penha. Quem já ouviu a gente falar sobre TTC, tanto eu, quanto Felipe, quanto Tereza, certamente ouviu falar do cânion, que é o primeiro exemplo que a gente tem conhecimento de um TTC aplicado em área de favela consolidada, né? Então, é essa área aqui, bem no centro de Porto Rico, vocês podem ver na foto que é o fundo, né? Vocês veem vários prédios altos, aquele ali é o centro comercial, o centro financeiro da cidade, então, uma área altamente valorizada. Aqui no cânion, a gente tem um conjunto de comunidades, exatamente aqui, divididas por esse canal, que ao longo do tempo foi sendo assoreado, né? Enfim, como acontece com todos eles, e de repente a prefeitura chega para esses moradores dizendo que quer recuperar a navegabilidade do canal, né? Quer desassorear. E os moradores rapidamente percebem que com aquilo eles vão ser expulsos, que aquele é o primeiro passo para a expulsão deles e aproveitamento desse terreno que está numa área tão valorizada da cidade para incorporadores e especuladores. Acho que ficou sem som. Eu acho que ela caiu do mesmo jeito que eu estou caindo aqui em casa. Eu já entrei e saí da reunião várias vezes porque a minha internet oscilou. É, ela caiu. Felipe, ela deve voltar rapidinho, né? Eu imagino que sim, Sim, Ramon. A gente pode dar uns dois minutinhos. Já está voltando, olha. Vamos aguardar. Ótimo. Já está voltando, olha. Muito esclarecedora. Está maravilhosa. Está sem som, só, Tarsila. Ok, voltamos. Mil perdões, gente. Nada, Tarsila. Vocês me veem, me escutam? Tudo certo? Tudo certo. Bom, então voltamos aqui. Então, como eu disse, retomando, a prefeitura de Porto Rico chega para esses moradores com o projeto e eles percebem que esse projeto é o primeiro passo para que eles sejam removidos dessa área para que, então, ela seja aproveitada por especuladores, enfim, e pelo mercado imobiliário. Então, eles, junto com os técnicos da prefeitura que viram um pouco a casaca, né? Entre aspas, então, passam a defender o interesse dos moradores não da prefeitura, começam a olhar para fora, para outras experiências e percebem que o Community Land Trust, ou o termo territorial coletivo, seria um modelo muito interessante para eles, né? Que é isso que eles querem, eles tinham um senso de comunidade e eles queriam permanecer, queriam melhorar o território, queriam desastorear o canal, queriam ter direito a todas as benesses que a prefeitura poderia oferecer a eles, mas eles queriam que isso fosse feito garantindo a permanência no local, né? Então, assim, foi feito, eles fizeram todo um projeto, não só um planejamento para o território daquela região, mas também um projeto de lei, estruturaram tudo que eles queriam, conseguiram aprovar uma lei e, com isso, instituíram um TTC em Porto Rico, né? Esse TTC já tem mais de uma década, ele é muito bem sucedido, a Tereza já deve ter falado com vocês no último encontro e é o nosso grande exemplo, né? A gente mira aí Porto Rico e é isso que a gente quer para as favelas aqui do Rio de Janeiro, né? A gente quer exatamente que elas tenham a potência e que elas tenham os resultados que o pessoal do Cânion Martim tenha conseguido. O Paulo lá do trapecheiro fala com a boca cheia, né? É, o Paulo esteve lá pessoalmente, a gente conseguiu através do intercâmbio levá-lo e ele ficou muito impressionado com a experiência, né? É verdade. Felipe, pode passar. Bom, então, já entrando, começando a entrar um pouco aqui na conversa da estrutura, né? O que é de fato o TTC na prática, não só aí no mundo das ideias como a gente já veio falando. Quais são as características básicas de qualquer TTC, né? Primeira característica básica é a adesão espontânea. Isso é muito importante. Ninguém pode ser obrigado a participar de um TTC e nem o TTC exige que todos os moradores de uma determinada área concordem com o modelo para ser instituído. Os moradores podem livremente decidir ou não aderir a esse modelo e se eventualmente o TTC, ao invés de formar um retângulo em termos de terra, ele formar um mosaico, sabe? Uma área cortada, recortada, não tem nenhum problema. É uma coisa que é possível de ser feita e garante essa dimensão da adesão espontânea. A segunda característica é a gestão coletiva da terra, né? Está colocada aqui como propriedade coletiva e eu estou falando gestão, porque embora na prática você tenha a propriedade coletiva dentro do modelo do TTC, juridicamente no Brasil isso é impossível, né? A gente não tem essa previsão, a gente não tem essa possibilidade de propriedade coletiva. Então, a gente fala de uma gestão coletiva, né? Então, como é que a gente faz isso? O TTC, né? Ele é um instrumento que ele é gerido por uma pessoa jurídica. Então, ele é gerido por uma associação, por uma fundação, por uma cooperativa, por qualquer formato de pessoa jurídica que esteja disponível no nosso ordenamento, né? E essa pessoa jurídica ela é controlada pelos moradores. Todos os moradores têm direito. A voz institui-se um conselho gestor eleito pelos moradores e vai ser essa pessoa jurídica administrada pelo conselho gestor que é eleito pelos moradores que vai ser a proprietária formal do terreno, né? E ela vai agir para garantir o direito dos moradores, né? Para administrar aquela área conforme o interesse dos moradores. Então, a questão da terra fica dessa maneira de titularidade dessa pessoa jurídica. Aí, normalmente, a gente escuta a pergunta não, mas como assim? Então, eu não vou ter nada da minha casa? Eu não vou ter papel nenhum? Eu não vou ter nada? Vou continuar nessa situação? Vai ser tudo de todo mundo? E se o vizinho quiser pegar a minha casa e se invadir em meu quintal? Enfim, as questões são várias, né? Da convivência coletiva como a gente bem sabe. Então, para evitar esse tipo de coisa o modelo do TTC ele institui que apesar da terra ser de propriedade dessa pessoa jurídica e gerida coletivamente as casas, as construções, né? Quando eu estou falando casa aqui eu estou falando da casa, do quintal, do portão, enfim, né? Eu estou falando de todas todas essas construções que são feitas sobre o chão essas são de propriedade individual, né? E como é que se faz isso? A gente vai ver mais para frente mas só para adiantar existe um instrumento jurídico já existe aqui no Brasil chamado direito de superfície que é o que a gente chama de direito real como a propriedade, né? Tem uma lista de direitos reais que são direitos que incidem sobre as coisas, né? Sobre os imóveis, sobre as casas, enfim. O direito de superfície é um desses direitos que incidem sobre os imóveis assim como a propriedade então ele é formalizado em cartório com todas aquelas questões que a gente já sabe todas aquelas formalidades ele tem valor econômico então ele pode ser transmitido ele pode ser utilizado como garantia no banco enfim ele traz toda essa segurança e o que ele diz é que tudo que está construído sobre a terra é de cada família de cada pessoa individualmente, né? Com isso a gente tem aí essa composição entre interesse e gestão coletiva mas ao mesmo tempo entre interesse e gestão individual que a gente sabe que também é importante a gente não quer passar por cima dessa dimensão, né? Uma outra característica básica e fundamental de qualquer TTC é o controle comunitário como eu falei lá em cima quando eu estava falando da gestão coletiva a comunidade é que tem o controle sobre toda a estrutura do TTC então vai ser a comunidade que vai compor o conselho gestor da pessoa jurídica a comunidade vai ter mecanismos mesmo que quem não faz parte do conselho gestor vai ter mecanismos de ser ouvida enfim de determinar o seu território então essa dimensão do controle do território é muito importante tem um outro aspecto aqui da composição do conselho mas a gente vai falar um pouco mais pra frente e a última das características básicas, né? de qualquer TTC é a acessibilidade perpétua o que que significa isso? é que o objetivo primordial do TTC é garantir que naquele espaço onde ele foi instituído ele vai poder ter garantia ter moradias permanentemente acessíveis então por exemplo se a gente institui um TTC no Vidigal e eu tô pegando o exemplo do Vidigal porque já sofreu um pouco com essa questão da especulação imobiliária e da gentrificação se a gente institui um TTC no Vidigal o Vidigal vai estar sempre destinado à habitação de interesse social então ele vai estar sempre com imóveis sendo vendidos a valores acessíveis sendo transmitidos dessa maneira então a gente não tem essa coisa da gentrificação de que de repente o aluguel vai passar de sei lá 400 reais para mil reais então a gente evita isso com os mecanismos internos do TTC e a gente vai explorar um pouquinho mais quais são esses mecanismos e como isso se dá na prática pode passar Felipe bom antes de passar especificamente para a estrutura do TTC repassando um pouco quais são as condições necessárias para a criação de um TTC numa comunidade a gente já viu quais são as características básicas mas para quem está se perguntando ah mas será que na minha comunidade será que no meu loteamento a gente teria condição de instituir um TTC bom então aqui tem mais ou menos as condições que são necessárias para a criação de um TTC primeiro uma comunidade consolidada com alto grau de pertencimento então uma comunidade que queira continuar onde está não adianta a gente fazer um TTC num lugar em que todo mundo quer receber o título para cada um vender a sua casa e enfim e tomar outro rumo na vida então tem que ser uma comunidade que queira permanecer onde está segundo um alto percentual de famílias sem o título da terra né porque essa dimensão do título da titulação faz parte da construção do TTC terceiro embora as pessoas estejam sem o título da terra é importante que tenha uma chance razoável de adquirir né porque o TTC embora o processo da regularização acabe de certa forma fazendo parte da sua criação ele pressupõe a propriedade instituída então quando a gente diz que essa pessoa jurídica ela vai ter a propriedade da terra é a propriedade mesmo cartório e tal então a gente precisa ter essa chance razoável de adquirir a terra depois a gente precisa a gente sente que uma percepção uma experiência com ameaças de remoção ou deslocamento tem um fator que agrega as comunidades né e quanto mais agregadas quanto mais mobilizadas as comunidades estão mais facilmente a gente institui um TTC a gente precisa muito dessa mobilização né desse suporte mútuo entre os moradores que é exatamente o último item que a gente elencou aqui um processo maduro de mobilização comunitária que seja apoiado por organizações da sociedade civil e aliados técnicos que são fundamentais para a gente tocar o processo próximo bom agora vamos lá então para o que é o TTC na prática né vamos acabar o papinho e como é que a gente consegue colocar ele em vigor no Brasil com o que a gente tem bom eu dividi a estrutura do TTC aqui em três partes básicas né três aí grandes raízes do que a gente pode chamar dessa árvorezinha do TTC a primeira grande raiz do TTC vai ser essa pessoa jurídica né essa pessoa jurídica que vai ter o título formal da propriedade da terra ela precisa ser criada a partir da mobilização dos moradores e gerida por eles a gente já foi questionado várias vezes no sentido de usar associações de moradores já existentes né porque muitas vezes a gente sabe que a relação das associações dos moradores não não é não é unanimidade né muitas vezes essa relação é complicada você tem grupos que acabam tomando associação de moradores e que não necessariamente expressam a vontade de todo mundo então enfim a gente entende que precisa ser uma pessoa jurídica criada especificamente para o TTC a partir da mobilização dos moradores sobre o tema e gerida por eles né sempre sempre controlada por eles segunda característica essa pessoa jurídica como eu falei antes ela vai ser a proprietária formal dos terrenos então vamos imaginar aqui que a gente tem uma área como a da favela do Trapicheiros né a comunidade do Trapicheiros que inclusive é um dos pilotos aqui do TTC por isso que eu me sinto à vontade para falar vamos imaginar que aquilo tudo se torne um TTC que esse nosso sonho se torne realidade a gente consiga colocar isso para frente a gente vai ter uma associação do TTC do TTC no Trapicheiros ou uma fundação TTC Trapicheiros enfim não importa qual a pessoa jurídica mas vai ser ela a proprietária da terra tá a escritura de propriedade vai sair lá associação ou fundação ou o que seja do TTC no Trapicheiros é proprietária da terra e tem lá aquelas demarcações a vizinha de sei lá quem sei lá quantos graus para onde enfim ela vai ser a proprietária formal dos terrenos né quem é que administra essa pessoa jurídica essa pessoa jurídica é administrada por um conselho gestor sempre eleito pelos moradores e num formato a ser decidido por eles né o que eu quero dizer com isso uma outra pergunta que é muito feita para a gente em relação ao desafio extra que a gente tem aqui no Rio de Janeiro dos poderes paralelos entre aspas né dessas grupos armados que acabam tomando o poder em várias dessas regiões mais vulnerabilizadas se a gente deixa uma pessoa jurídica o controle de uma pessoa que é proprietária de um terreno possivelmente muito valioso simplesmente na mão de eleições a gente sabe pela nossa experiência a gente que aqui vive numa favela trabalha com favela conhece favela enfim ou loteamentos a gente sabe que esses grupos com poder vão acabar chegando a esse conselho gestor e eles podem fazer um mau uso desse instrumento dessa pessoa jurídica e qual é a solução que a gente tem né pra isso é bom nos TT6 ao longo do mundo existe um arranjo desse conselho gestor que inclui outros atores que não só os moradores né o que eu quero dizer com isso por exemplo nós temos aqui no Rio de Janeiro algumas entidades que são apoiadoras históricas dos movimentos pela moradia das favelas e dos loteamentos então a gente tem a pastoral de favelas a gente tem a defensoria né a gente tem algumas pessoas na universidade enfim a gente tem algumas pessoas que a gente sabe que pode contar pode pedir ajuda numa situação de despejo enfim essas pessoas que são membros externos elas podem fazer parte desse conselho gestor do TTC elas não só podem como elas devem por quê? é muito mais fácil pra um grupo armado ameaçar um morador uma pessoa que tá ali dentro todos os dias enfim que tá com a sua família e tá ali muito mais vulnerável do que ameaçar uma advogada da pastoral né do que ameaçar um professor universitário do que ameaçar um defensor público né então essas pessoas garantem uma certa estabilidade nesse conselho lembrando que são pessoas que são apoiadores históricos não são pessoas de ocasião né e que essas pessoas também deverão ser eleitas pelos moradores tá então é uma forma simplesmente de garantir uma estabilidade maior com pessoas um pouco menos vulneráveis a esses arranjos de poder que muitas vezes perpassam os nossos territórios especialmente aqui no Rio de Janeiro tá uma outra característica da pessoa jurídica dessa primeira raiz que eu tô apresentando do TTC é que ela pode ter vários formatos societários como a gente chama né mas sendo construída especificamente para o TTC né eu já falei disso o que que são esses formatos societários a associação é um formato a fundação é outro formato a cooperativa é um outro formato então pode ter vários mas desde que seja constituída especificamente para o TTC né outra coisa ela deve garantir no seu estatuto então no documento da sua fundação né meios que permitam a participação ampla dos moradores nas decisões a serem tomadas eu também já citei isso antes mas aqui a ideia é garantir que mesmo os moradores que não estejam no conselho gestor eles participem amplamente dos processos decisórios sobre o território né então garantir aí cada claro cada comunidade vai ter um meio diferente isso depende se a gente tem uma comunidade pequenininha ou se a gente tá falando de uma comunidade muito grande mas prevendo esses meios de participação direta dos moradores e o último ponto e mais importante é essa pessoa jurídica não pode vender a terra porque muita gente fica com medo assim ah tá tudo bem a gente vai ter uma pessoa jurídica e tal a gente vai colocar um conselho gestor com apoiadores externos maravilha mas vamos imaginar que o traficante da área queira muito aquilo e ameaça todo mundo inclusive os membros externos e tome essa pessoa jurídica aí quer dizer que ele vai vender a minha casa ele vai vender a minha terra e eu vou ficar sem nada não isso não vai acontecer porque na instituição dessa pessoa jurídica já fica disposto que ela não pode vender a terra ela só pode administrar em benefício dos moradores então esse risco a gente também afasta bom então essa foi a primeira raiz das três que eu disse que montam aí um pouco a estrutura para essa árvore do TTC né vamos lá para a segunda a segunda raiz é exatamente essa questão que é um pouco nebulosa da separação da terra e das casas né antes de entrar aqui nos pontos que eu separei para destacar para vocês vamos tentar deixa eu tentar explicar para vocês um pouco como é que é isso normalmente quando a gente pensa eu vou comprar uma casa né eu estou vendo o preço de uma casa eu vou comprar a gente está falando do todo a gente está falando das quatro paredes do teto e do quintal do cimentado mas a gente está falando também da localização a gente está falando do imóvel como um todo né só que o que que acontece como é que eu vou explicar para vocês que a casa é mais do que a construção né e vocês imaginem que a gente tem uma construção exatamente igual tá um sobrado uma casa de dois andares com os mesmos acabamentos mesmo material utilizado tudo igualzinho tá mesmo número de cômodos mesma metragem tudo igual agora vocês imaginem essa casa em três lugares diferentes que eu vou falar para vocês primeiro vamos imaginar essa casa no Alto Leblon tá naquele lugar ali da novela do Manuel Carlos que só tem mansão vamos botar essa casinha ali num terreno tá e vamos imaginar ela lá depois vamos imaginar essa casa em Madureira Madureira né uma centralidade antiga da Zona Norte uma área que tem boa infraestrutura de transporte né vamos pegar essa casa igualzinha e vamos botar ali em Madureira então agora vamos pensar nessa casa em Sepetiba tá Sepetiba um lugar mais afastado com mais dificuldade de infraestrutura situado na Zona Oeste bom essas três casas embora elas sejam totalmente iguais em termos de construção elas vão ter preços totalmente diferentes certo a casa do Leblon vai custar infinitamente mais do que a casa de Sepetiba mas afinal o que que mudou porque a casa é exatamente igual tem a mesma torneira o mesmo piso a mesma metragem tudo igualzinho o mesmo vidro igual o que mudou foi a localização que é o que a gente costuma falar que é o preço da terra né a terra no Leblon custa muito mais do que a terra em Sepetiba né então quando a gente separa a terra das casas a gente tira esse valor da localização da conta tá então quando a gente for vender só a casa a gente vai vender por um preço muito mais em conta e um preço muito mais igualitário né de fato se as três casas fossem ser vendidas só a casa ignorando que uma tá no Leblon que a outra tá em Madureira e que a outra tá em Sepetiba elas iam ter preços muito mais próximos do que se você considerar o preço da terra no Leblon o preço da terra em Madureira e o preço da terra em Sepetiba e o que o TTC faz é exatamente tirar esse preço da terra do mercado porque essa terra não pode ser vendida lembra que eu acabei de falar que a pessoa jurídica ela tem a propriedade formal mas ela não pode vender então é exatamente isso que o TTC faz tá então bom dado um pouco essa visão geral vamos passar os pontinhos aqui pra gente tratar das especificidades importantes bom a terra como eu falei vai ser de propriedade da pessoa jurídica ressaltando criada e gerida pelos moradores as casas por sua vez vão ser dos seus respectivos moradores por meio desse instrumento que a gente colocou então cada morador vai ter ali a escritura da sua casa direitinho formalizada né tendo ali o direito de superfície né que é como um direito de propriedade é um direito que incide sobre a coisa né sobre o imóvel é o direito de superfície ele é documentado em cartório e ele tem valor econômico isso é importante o TTC ele é todo baseado em formalidade né não tem nenhum arranjo de boca não tem nada que seja feito só um acordo ali entre os moradores e tal não é tudo documentado tudo registrado tudo feito da maneira que deve ser pra dar segurança pra todo mundo isso é muito importante deixar claro tá então com a aplicação desse direito de superfície em cartório tudo que tiver no terreno né da pessoa então o quintal o cimentado a casa a casinha do cachorro a garagem o portão tudo é daquela família daquele morador que vai ser o proprietário mas o terreno em si essa terra que vale dinheiro isso que faz com que seja diferente a casa no Leblon em Madureira em Sepetiba isso fica de propriedade do TTC que é gerido por todo mundo tá e com isso a gente garante o preço acessível das moradias e a permanência dos moradores sem tirar a liberdade que eles eventualmente queiram vender suas casas né ninguém vai estar ali obrigado a viver naquela comunidade daquele jeito pro resto da vida ele pode vender suas casas ele pode vender esse direito de superfície o que ele não vai poder é vender a terra e como é que a gente vai garantir a permanência com isso ora pelo seguinte nenhum especulador imobiliário vai ter interesse em buscar essas casas né por quê porque se ele não vai poder ter a terra ele não vai poder construir um edifício ele não vai poder pegar um direito de superfície né de um morador de dois ou de três e de repente construir um edifício então perde o interesse pra ele né você afasta a gentrificação porque como você tirou essa questão da localização e as casinhas né tem um preço mais baixo também perde o interesse porque você não vai poder mudar ali o uso e tal você não vai poder fazer essa reestruturação urbana que acaba acontecendo na gentrificação né e você protege os moradores porque agora ao invés de eles estarem sozinhos na luta cada um na sua casa sendo assediado pelo especulador imobiliário sendo assediado pela prefeitura ou enfim ou qualquer coisa do gênero agora ele vai estar numa comunidade enorme que é proprietária de um número enorme de terras só pra vocês terem um exemplo lá em Porto Rico né que é o nosso grande é nosso grande exemplo enfim é o TTC de Porto Rico virou o maior proprietário de terras da capital do país então quando a prefeitura vai falar alguma coisa ou vai querer negociar alguma coisa ela não está negociando com um morador pequenininho que tem ali uma área pequena e que não tem muito como responder que não tem recursos que se amedronta e tal não a prefeitura tem que negociar com essa pessoa jurídica que é a maior proprietária de terras da cidade a negociação se dá de forma totalmente diferente né porque é muito diferente uma coisa é você negociar né com um indivíduo com um consumidor você vai negociar luz fornecimento de luz uma coisa é uma pessoa ligar pra lá e te falar olha eu estou sem luz há um mês pelo amor de Deus me ajuda eu não posso ficar eu tenho gente doente em casa e tal eu tenho certeza que todos nós aqui nos identificamos em alguma medida com isso outra coisa é ligar o TTC e falar oi tudo bem aqui quem está falando é a associação do TTC de sei lá de onde eu sou sei lá o terceiro proprietário de terras aqui desse bairro eu estou sem luz eu preciso que você resolva meu problema né então você ganha um outro poder pra fazer barganha pra fazer negociação e pra fazer frente às demandas enfim e às ameaças do poder público ou de entes privados então isso é muito importante pra estrutura do TTC bom então agora já falamos de duas raízes a árvorezinha já está quase em pé vamos passar pra última dessas raízes pra compor essa grande estrutura desse instrumento que a gente está falando vai lá Felipe bom a última raiz é a instituição dos mecanismos de gestão coletiva e participativa a coletividade a mobilização coletiva é fundamental pro TTC né não tem talvez essa aqui seja a raiz mais profunda do TTC né e onde a gente mais tem que trabalhar e mais tem que conscientizar bom a pessoa jurídica que vai ser responsável pela gestão ela é constituída e controlada pelos moradores né como eu já falei então isso já é um mecanismo de gestão coletiva e participativa é como eu falei também aqui várias experiências internacionais indicam que é super importante a gente contar com membros externos nesse conselho gestor com apoiadores que sejam capazes de fazer frente a eventuais ameaças locais de grupos armados enfim né esses apoiadores todos eleitos pelos moradores é muito importante deixar isso claro o protagonismo de todo o processo está na mão dos moradores a ideia é um empoderamento um fortalecimento da comunidade e desses moradores é isso que o TTC mais quer né mas além desse controle da pessoa jurídica ser feito pelos moradores além de serem os moradores que votam para a eleição desse conselho também devem ser instituídas formas de participação popular nas decisões participação direta né e essas formas podem ser várias podem ser reuniões podem ser enquetes pode ser uma forma virtual enfim não importa mas é preciso que a gente faça que a gente institua esse tipo de participação popular direta também no TTC tá quanto maior essa participação maior o engajamento comunitário mais forte se torna o TTC por quê? porque as pessoas começam cada vez mais a se ver parte eles pensam poxa eu sou importante na definição dos rumos do meu território eu sou importante para tomar decisões a gente junto é mais forte contra a prefeitura contra a especulação imobiliária e todos nós juntos podemos continuar aqui podemos garantir isso aqui esse imóvel para os nossos filhos a gente pode melhorar o nosso território a gente pode ter planos territoriais de melhoria mas não são planos que vem de cima né que é um arquiteto que está lá sentado na universidade que vai desenhar e vão implementar como acontece por exemplo uma coisa do teleférico gastaram milhões para botar um teleférico no alemão teleférico na providência e ninguém ouviu os moradores se era isso que eles queriam a ideia é inverter isso vamos os moradores se fortalecerem a ponto deles fazerem o projeto do seu território eles colocarem essas demandas então o TTC também tem esse aspecto que é muito relevante bom então passadas as nossas três raízes a nossa árvore do TTC já está de pé então agora vamos lá Brasil 2020 né como é que a gente faz para pegar essa árvore e plantar aqui nas nossas comunidades né como é que a gente vai fazer juridicamente né bom a gente tem duas possibilidades primeira possibilidade é através de uma proposta legislativa foi assim que foi em Porto Rico tá eles fizeram uma lei os próprios moradores claro com apoio técnico e essa lei conseguiu ser aprovada num momento ali especial político que eles conseguiram uma brecha e fizeram essa aprovação legislativa qual é o nosso desafio aqui no Brasil para uma proposta legislativa desse tipo né eu acho que eu não preciso falar do momento político né não preciso falar infelizmente dos grupos que estão aí no poder no nosso país e que não parecem muito interessados em propostas voltadas para emancipação popular enfim para garantia do direito à moradia então essa é uma dificuldade que a gente tem uma outra dificuldade que a gente tem é que aqui no Brasil a gente o Brasil é muito grande né um país do tamanho de um continente então a gente tem uma divisão de competências bastante rígida às vezes a gente fala assim ah porque o prefeito não fez tal coisa mas às vezes o prefeito nem podia fazer tal coisa ou então ah porque o presidente não faz tal jeito mas o presidente às vezes não pode fazer tem uma divisão muito estrita de competências que a gente precisa observar né então talvez essa proposta legislativa precisem ser propostas legislativas né talvez a gente tenha que fazer uma proposta para o governo federal né lá para o congresso nacional talvez a gente tenha que fazer uma proposta na LERJ para o governo do estado e talvez a gente tenha que fazer uma proposta na câmara de vereadores no Rio de Janeiro né então isso acaba complicando um pouco porque a gente tem que fracionar as propostas observando qual é a competência de cada ente tá agora a gente tem uma questão positiva que a gente teve recentemente ou relativamente recentemente em 2017 aprovado uma lei de regularização fundiária que embora seja tenebrosa ela facilita os processos de titulação né ela não quer garantir para ninguém direito à moradia ela não quer garantir melhoria territorial ela não quer garantir que as pessoas saiam de situações de riscos geológicos ela só quer dar título né dar título por um lado quando você dá título você aquece a especulação imobiliária né porque aí que ela vai em cima mesmo para fazer aquele esqueminha que a gente já conversou da pessoa estar acostumada com um valor de 20 mil eles oferecem 40 e depois vão vender por 400 né então esse é um lado perverso da lei mas por outro lado essa facilitação dos títulos ela pode favorecer aqui para para a realização de um TTC né porque o TTC precisa exatamente dessa propriedade formalizada se a lei está querendo formalizar maravilha vamos juntar só que ao invés de formalizar individualmente favorecer a especulação imobiliária vamos formalizar pelo TTC e vamos fortalecer a comunidade então a gente tem aí essa dimensão né só para dar uma notícia para vocês o grupo do TTC tem um grupo que está trabalhando em cima de propostas legislativas no plural para a gente tentar aí claro o momento político não é bacana a gente sabe que vai ter dificuldade mas para a gente levar isso para frente né e eventualmente ver se a gente consegue aprovar alguma coisa para facilitar aí a utilização do instrumento mais uma outra possibilidade para a gente não ficar na mão né dos parlamentares para a gente não ficar na mão do governo para a gente não ficar na mão do congresso como é que a gente coloca com o que a gente tem hoje é possível é possível tá é possível mas tem desafios a letra na letra da lei fria a gente tem vou mostrar no próximo slide um caminhozinho a ser percorrido usando vários instrumentos que a gente já tem no país e que levariam a instituição de um TTC e quais são então as nossas dificuldades se a gente tem esse caminhozinho e tal para que a gente está pensando em lei se a gente já pode fazer né bom primeiro a gente tem uma dificuldade um conservadorismo dos aplicadores do direito né eu acho que isso também é novidade para ninguém aqui né a gente tem conservadorismo do cartório a gente tem o conservadorismo do juiz a gente tem o conservadorismo da Caixa Econômica Federal a gente tem conservadorismo de todo mundo que não quer ler a lei com nenhum olhar de um pouco mais compreensivo um pouco mais aberto né quer ler a lei ali na cada vírgula em cada pontinho e tem dificuldade de aceitar novas interpretações então a gente já sabe que vai enfrentar uma guerra mesmo a lei permitindo aí esse caminho que eu vou apresentar para vocês e uma outra dificuldade que a gente tem são as desconfianças por parte de todo mundo com um modelo novo né que não está escrito em lugar nenhum então todo mundo fica desconfiado os próprios moradores ficam desconfiados os técnicos né quando ouvem pela primeira vez ficam desconfiados então vocês imaginam como é que vai ser com os juízes com os cartórios enfim então a gente tem aí batalhas a vencer pela frente mas temos um caminho possível com o que a gente já tem de lei no Brasil que é exatamente o que eu vou apresentar agora vai lá Felipe Felipe ah tá bom antes de mostrar o caminho então sobre a proposta legislativa como eu falei né da gente fazer multiníveis a gente tem está trabalhando sobre né uma lei geral sobre o termo territorial coletivo que seria de competência da União ou seja teria que tramitar no Congresso Nacional tá a gente está trabalhando em cima de alterações pontuais em leis já existentes que facilitem a aplicação do instrumento então às vezes é colocar explicitamente duas ou três palavrinhas no final de um artigo que já tem para evitar que o cartório diga que não conheço então não vai fazer ou que o juiz diga que não existe então não vai fazer enfim isso nos três níveis federativos na União nos Estados e no Município né outra possibilidade outra possibilidade leis específicas sobre o TTC com especial intuito de concessão de isenções fiscais e tarifas sociais esse é um ponto muito importante né para a sustentabilidade de qualquer TTC na verdade para a sustentabilidade de qualquer comunidade as formalizações elas tem que vir sim mas elas tem que vir acompanhadas desse tipo de política de isenção fiscal de tarifa social para que as pessoas possam arcar com os custos mais elevados de moradia né então essas leis tem que ser direcionadas para estados e municípios né conforme cada um dos casos e a gente também está trabalhando em cima delas e por fim leis específicas sobre o TTC com especial intuito da definição de parâmetros urbanísticos instituições de zeis destinação de áreas públicas flexibilização de aplicação de instrumentos urbanísticos então leis aí mais voltadas para a questão da formalização das regras urbanísticas essas de competência dos municípios tá então esse é o pacote legislativo que a gente está trabalhando e que a gente vai encarar pela frente vai lá Felipe bom mas agora sim né do que eu anunciei antes qual é o caminho com que a gente já tem em mão né bom o caminho com que a gente já tem em mão é esse que está aí na tela para vocês primeiro passo a regularização fundiária né isso já é um passo enorme eu tenho certeza que todo mundo que está aqui especialmente moradores sabe o quanto é difícil dar esse passo mas a gente tem possibilidades de regularização fundiária para o TTC com a uso capião coletiva com o direito de laje com a legitimação fundiária né todos esses tipos de regularização elencados aqui eles garantem a propriedade porque quando a gente tem regularizações a partir de concessões de uso que também é uma possibilidade elas não permitem a aplicação do TTC pelo menos não nesse modelo aqui que eu estou apresentando para vocês tá então esse é o primeiro passo muito bem regularizou a terra ou então a gente está no caminho de regularizar a terra o que a gente faz constitui a pessoa jurídica essa pessoa jurídica pode ser como eu já falei várias vezes aqui associação cooperativa fundação e essa pessoa jurídica qualquer desses tipos que ela tenha ela vai precisar instituir mecanismos de gestão coletiva ela vai precisar valorizar as experiências e soluções locais e ela vai promover o desenvolvimento territorial então a ideia não é constituir uma pessoa jurídica com gente de fora que vai dizer o que tem que fazer o que tem que deixar de ser feito não uma pessoa jurídica a partir da mobilização dos moradores que traga entes externos mas que traga entes externos que são colaboradores históricos da luta né para fortalecer e para que essa própria comunidade para que os próprios moradores através da valorização da sua experiência e das soluções que já adotaram possam ser agentes no seu desenvolvimento territorial né e não só ficar ali recebendo planos de outras pessoas vamos nós né vamos os moradores fazer esses planos para o nosso território bom então regularizou a terra e constituiu a pessoa jurídica qual o próximo passo do TTC próximo passo formalizar a separação entre a propriedade da terra e das construções como a gente já falou aqui tá e isso se faz através do direito de superfície então a pessoa jurídica vai ter um papel uma escritura do cartório de propriedade tá da terra e cada morador vai ter lá o seu papel do cartório do direito de superfície da sua casa do seu quintal enfim do seu portão de todas as construções que vão estar ali no seu terreno tá bom então esse é o terceiro passo para o TTC bom já fizemos a regulação fundiária já constituímos a pessoa jurídica já separamos a propriedade então o TTC ele está instituído tá só que o TTC está instituído maravilha agora a gente tem que gerir a gente tem que fazer ele funcionar né então o que o TTC vai garantir ele vai garantir a segurança da posse ele vai garantir o desenvolvimento urbano ele vai garantir moradias permanentemente acessíveis o TTC ele dá liberdade para que aquela comunidade possa definir os planos os rumos do seu território mas ele também permite que essa comunidade use o seu território para arrecadar recursos para a própria gestão do TTC e para melhorias territoriais em Porto Rico eu vou mais uma vez falar aqui desse nosso exemplo eles por exemplo instituíram visitas turísticas né que é uma coisa bastante comum enfim que tem e o dinheiro arrecadado com essas visitas turísticas eles usam para várias necessidades uma delas foi a recuperação das casas depois do furacão eles sofreram com um furacão lá recentemente relativamente recente e o próprio TTC investiu recursos para consertar a casa das pessoas né são pessoas pobres várias casas perderam o telhado então esse tipo de coisa pode ser feito você pode ter atividades econômicas dentro do território do TTC com o dinheiro totalmente revertido para melhorias no território e para eventualmente socorro a algumas construções enfim qualquer coisa que os moradores decidam né é sempre importante colocar destacar essa questão a decisão é sempre dos moradores próximo bom então vamos lá fiquei animado com o TTC Tarsila como é que eu faço para começar a pensar na minha comunidade como é que a gente começa a tocar isso bom ações preparatórias para um TTC primeiro fortalecimento da organização comunitária então investir em mobilização a gente sabe que é super difícil ainda mais nesse momento que a gente está vivendo em que as pessoas estão com tantos desafios pessoais né e familiares então investir nessa organização comunitária é um trabalho demorado não é nada simples nada que se resolve em um mês nem em três nem em seis mas é uma ação preparatória fundamental porque o TTC só faz sentido se tivesse a mobilização comunitária se não ele não faz sentido nenhum tá ele nem pode existir segundo a instituição dessa pessoa jurídica né pensando exatamente na preparação desse modelo de gestão coletiva de propriedade então é alguns lugares que já tem esse processo de organização comunitária mais desenvolvido mais forte já podem pensar nessa pessoa jurídica em como configurar essa pessoa jurídica para esse modelo de gestão coletiva da propriedade e o ingresso ou então o acompanhamento intensivo dos processos de regularização fundiária a gente sabe que são processos demorados que são processos enfim altamente burocráticos mas a mobilização comunitária sem dúvida ela ajuda esse processo a caminhar né do mesmo jeito que o Estado faz pressão em cima dos moradores os moradores também podem fazer alguma pressão em cima do Estado então essa é uma ação preparatória também muito importante para o TTC tá próximo bom então vencidas todas essas lutas enfim fixadas as raízes plantada a nossa árvore do TTC o que que ele pode oferecer efetivamente para favelas e loteamentos consolidados ele pode atender essa preocupação primordial dos moradores por titulação essa preocupação por segurança né então ele garante esse encontro entre o interesse individual dos moradores terem o seu documento os moradores poderem ir no banco poderem transmitir ao mesmo tempo que tem a proteção do coletivo e o fortalecimento do coletivo com a propriedade da terra o TTC mantém as qualidades que a comunidade desenvolveu informalmente na verdade ele até aumenta essas qualidades ele dá a oportunidade que a terra seja gerida que todo o território seja gerido a partir de soluções dessa comunidade ele mantém mantém o que que tem o que que é de fato o mercado acessível para moradia né então ele afasta a especulação imobiliária ele afasta as possibilidades de remoção forçada e ele não só permite mas ele encoraja que favelas e loteamentos continuem a se autogerir tendo controle do próximo próprio desenvolvimento a gente às vezes escuta muito falar em direito à cidade né eu acho que todo mundo que está aqui nessa reunião todo mundo que milita na questão da moradia já ouviu falar do direito à cidade e às vezes a gente acha que o direito à cidade é o direito a ir à praia é o direito a ir ao hospital é o direito ao transporte enfim mas na verdade um dos grandes pensadores do direito à cidade ele coloca que talvez o aspecto principal desse direito seja exatamente essa garantia do controle do desenvolvimento né que os cidadãos eles possam definir os rumos da cidade então em alguma medida o que o TTC quer garantir o direito à cidade para as favelas e para os loteamentos não só o direito à cidade no sentido do acesso né a equipamentos públicos do acesso à mobilidade mas o direito à cidade no sentido de se autogerir no sentido de determinar o que vai ser feito do seu território e que é muito importante bom gente eu fico por aqui falei pra caramba essa imagenzinha aqui eu acho que representa muito do que que a gente imagina que seja esse instrumento e do que que a gente quer que seja esse instrumento aqui no Brasil porque já que a gente está construindo agora já que ele ainda não existe a gente também tem essa liberdade de dizer o que vai ser pra gente né eu acho que essa imagem diz muito do que que a gente quer que seja desculpa se eu me alonguei obrigada pela atenção e tô aqui pra gente continuar conversando obrigada e aí Obrigado.